Estou treinando, graças a Deus, não senti nada hoje, agora trabalho um pouquinho mais a parte física, fiquei, se não me engano, acho que quase um mês aí fora, e tenho certeza que vou trabalhar durante a semana para me ficar à disposição do treinador, e eu fico feliz de estar voltando, acho que o mais importante é estar com esse grupo aí novamente, vamos jogar no gramado, já estava ficando meio que triste para ficar longe do grupo ali, mas graças a Deus, retornando aí para sentir aquele calor de novo no gramado e trabalhar forte aí para conquistar de novo aí, entendeu, para entrar no time aí para conseguir dar o resultado positivo e conseguir as vitórias. Quem quer jogar no Ceará é a segunda impressão mesmo, acho que um time grande como o Ceará, para a torcida, e a gente sabe que a gente vem jogando bem aí durante esses jogos que teve, contra o São Paulo, acho que a equipe foi muito bem, mas infelizmente não conseguimos ali fazer os gols, e eu tenho certeza que tem uma pressão sim, mas é ter tranquilidade, a gente sabe o potencial do grupo, a gente sabe como é que a equipe é uma equipe forte, que é a nossa, a gente sabe que vai pegar uma equipe também boa, que é a equipe do Palmeiras, né, mas tem total condições em ter em casa aqui, com seus três pontos, porque a gente não pode mais perder ponto em casa. Nosso time vem jogando bem, mas vem acontecendo os gols ali, se a gente faz o gol ali, primeiro ali com o São Paulo, acho que a história seria a outra, e acho que a gente tem total condições de chegar no domingo, dependendo da equipe que for jogar, para dar conta do regalo e conseguir encontrar as vitórias, acho que ele está bem próximo disso, acho que o nosso grupo, então eu já falei, independente de quem jogar, tem condições de chegar ali e dar o seu melhor e ajudar a equipe do Ceará. Passando a gente teve a zaga aí muito boa, a gente não tomava pouco, eu esqueci, você citou quase a mesma equipe, eu acho que detalhes, algumas cedas ali, acaba a gente pecando e acaba sendo o gol do adversário, mas eu acho que o professor Mancini ali está consertando, entendeu, junto com nossos companheiros da Zaga, e eu tenho certeza que quem for entrar lá no jogo lá de domingo, vai conseguir o objetivo de não deixar que ele entregou ali no nosso corpo, e quando a gente começar a fazer os nossos gols, eu acho que as coisas vão se encaixar, a gente vai começar a voltar a ter as vitórias, eu tenho certeza que vai ser a partir de domingo agora. Minha família me deu muita força, porque eu fiquei um mês, fui até questionado, porque eu estava tipo na gíria de futebol, dando bigué, mas quem me conhece sabe que já estou no Ceará há três anos e vou ficar mais, até 2012, com o carro renovado, graças a Deus, e sabe que eu nunca dei bigué, sempre entrei no Ceará para dar o meu melhor, e minha família foi muito fundamental, sempre dando apoio ali, não filho, fica tranquilo, que você sabe que você está machucado mesmo, e eu estava tranquilo, eu tenho certeza que o apoio da minha família, agora tiver a oportunidade no domingo, vou dar o meu melhor ali para me ajudar a equipe do Ceará, que eu estava sentindo muita falta de estar ali ajudando meus competentes de campo. Agora, 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 Abertura